Rapaziada, bora começando mais um vídeo pesado na área. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, né, o assunto é o escape, mano. Será que vale a pena colocar escapamento esportivo no polo, mano? Será que vale a pena, rapaziada? Pode não ser no polo, pode ser em outro carro, qualquer tipo de carro, qualquer modelo de carro. Será que realmente compensa colocar um escapezão esportivo desse tamanho aqui, ó, essa ponteirona de inox no seu carro? Será que vale a pena mexer no escape do seu carro original e passar pro esportivo? Hoje a gente vai fazer um assunto, esse vai ser o assunto do dia. Então, bora fortalecer, rapaziada. Salve, rapaziada, começo total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado. Acho que muitos de vocês têm curiosidade de saber, será que vale a pena colocar escapamento esportivo no seu carro, mano? Seja no polo ou seja em outro carro. Vamos fazer o vídeo, vamos sair no carro do vlog e vou explicar tudo pra vocês. Mano, esse aqui é meu polo, sedã, 2008. Cara, o carro tá brabo demais, se liga nisso. Tá chamando demais, xenonzon embaixo, tem o xenon em cima, já que a gente costuma ligar aquele, só o farolzinho baixo, né? E os milha ligadão. Cara, esse daqui é meu polo, já vai fazer três anos já com o polo aí. Tá partindo pra três anos e eu decidi mexer no escapamento esportivo do meu polo, né, velho? Pra quem não viu ainda eu colocando essa ponteira aqui, tem todo o vídeo no canal de todas as ponteiras, de todos os escapamentos, desde quando eu comecei a fazer o primeiro escape no polo, que depois que eu alterei o escape, que eu fui com medo pra caramba, porque eu pensei que não ia ficar bom, né? Coloquei um abafador JK duplo, só que não era o que eu queria ainda, fiquei muito tempo com ele. E aí decidi fazer o escape direto, mano. Coloquei a ponteira, decidi colocar uma ponteira de 4, acho que 4 polegadas ou 3,5, alguma coisa assim, né? Gigantona. Não tava do jeito que eu queria ainda, eu queria mais barulho. E foi onde eu tirei o abafador do meio do carro e o ronco ficou espetacular, cara. O ronco ficou muito alto, pra quem curte mesmo. Mas vamos sair no carro vlog, vou explicar tudo pra vocês com detalhe. Cara, pega essa visão, rapaziada. Se liga nisso aqui. Você tá maluco. Rapaziada, bora deixar muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo. Isso daí vai fortalecer demais essa caminhada nossa, mano. É, rapaziada, bora começar o vídeo. Estamos aqui com o meu Polo Sedan. Como vocês podem ver, já estamos dentro do carro. E o Polão tá com o escape esportivo, mano, se liga. Tá chamando demais. O barulho tá muito alto desse carro aqui, vocês não tem noção. É só você estando pessoalmente mesmo, pra vocês verem como que tá. E hoje a gente vai conversar um assunto que muitos de vocês tem curiosidade de saber, né, mano. Como eu tô aqui com o escape esportivo há quase três anos... Deixa a moça passar. Os caras não respeitam, mano. Eu paro, os outros não, mano. Complicado, né, rapaziada? Vocês viram? A gente para, mano, pra ajudar e o resto não para, mano. Complicado, né? Ser humano, velho. Não dá pra entender, não. E como vocês podem ver, mano, eu tô com o escape esportivo no Polo. Ó o barulho. Já vai pra três anos, então eu sei bem se compensa, se vale a pena, se realmente... Vale a pena você fazer um esforço e ir lá colocar o escape esportivo no seu carro. Será que tem algumas vantagens e algumas desvantagens? Então vamos fazer esse vídeo completo pra vocês que têm curiosidade sobre isso. Rapaziada, logo de começo, mano, vamos falando aqui que pra você mexer no escape original do seu carro e passar por um abafador esportivo, um escape direto, vocês têm que ter noção que vai aumentar um pouco o consumo do combustível do seu carro, cara. Falar a verdade pra vocês. Por quê, mano? Muda a pressão, né? A pressão é outra que vai sair do motor para o escape, né? E também você vai ficar querendo escutar o ronco do seu carro todas as horas, né, mano? Você vai querer esticar pra estar escutando, ainda mais quando você vai lá na primeira vez que você vai e faz o escape esportivo no seu carro. Que você fica muito emocionado, você fala, nossa, era isso que eu queria. Que nem os primeiros vídeos que eu fiz depois que eu coloquei escape. Fiquei um mês ali estralando, mano, sabe? Estralando, porque roncão bravo demais, né? Daquele jeito. Então, estralava mesmo, estralava sem dó. E gastava bastante combustível, né, mano? Pra escutar o barulho. Tudo que você faz pra escutar barulho, essas coisas, vai ter alguma coisa também que vai ter os prejuízos, né, mano? E o prejuízo disso é que vai acabar gastando bem mais combustível. Mas é muito louco, mano. Você está mexendo aí no escape do seu carro. Você está maluco, filho. Chama muito, muda totalmente o carro. A performance do carro muda, muda o... deixa o carro mais agressivo, mais esportivo, sabe? Aquela pegada de carro esportivo mesmo. Mesma a sensação de você estar num carro bem top, bem forte. O ronco do carro fica diferente. A pegada do carro fica totalmente diferente. Então, realmente, vale a pena sim, cara. Você que gosta de fazer isso aí... Eu já levei multa por causa do escape. Estou três anos, já fui parado, já, né, em comando. Já parei em comando, já, com o escape. Já parei... Já fui abordado também pelo BAEP. Já, nunca, ninguém falou de escape. Era documentação certinho e tchau. Entendeu? Mas pode ocorrer, sim, que você pare numa blitz aí que não dê muito certo, né, mano? E que tem uns caras lá que querem pegar mesmo essas coisas e aí acabar dando uma multa. Mas, cara, é bem raramente isso daí vai acontecer, rapaziada. É bem raramente. Você para nos lugares. Nunca levei multa. Estou quase três anos com o polo com escape diretão, esportivo. Só estou usando um abafador atrás, com uma ponteira ali gigante. Né? E eu estou com outro escapamento lá em casa. Um Dinox duplo. Só que não está sobrando dinheiro para a gente colocar ele, cara. Os projetos não estão vindo por conta da alta do combustível. E vocês sabem, né, mano? Com o Trump Mercado, minha vida é correria. Não ganhou muito, né, para estar fazendo as coisas. E não está sobrando, mano. Então está muito difícil comprar as coisas, fazer upgrade no carro, trazer a modificação. Porque não está sobrando dinheiro, literalmente, rapaziada. Não está sobrando dinheiro. Está complicado. Então, agora vocês têm a opção, mano. Vocês que querem ajudar o canal, vocês que estão acompanhando o canal há um tempo. Sabe que aqui não tem nada de errado, mano. A gente não quer burlar ninguém. O nosso Trump aqui é honesto, mano. A gente corre atrás mesmo. E agora você tem uma opção aí no canal, rapaziada. Onde vocês deixam o like, você arrasta a barrinha assim, ó. Vai ter uma opção lá com um coraçãozinho e um cifrão de dinheiro. Que vai estar escrito assim, valeu ou obrigado. Ali você pode estar enviando qualquer valor, mano. Dentre R$2, R$5, R$4. Para a gente, mano. Para estar fortalecendo. Não para mim, mano. Para estar fortalecendo o canal, rapaziada. Os projetos no canal. O dinheiro que vai entrar para o canal vai ser desenvolvido totalmente para o canal, mano. Totalmente para os conteúdos. Então, às vezes você tem R$2 aí na conta. R$5. E quer ajudar aí de qualquer forma aí a gente a continuar trazendo os projetos. Modificação. Inspirar vocês a trazer projetos. Fazendo primeiramente no meu. Cara, fortalece, mano. Fortalece essa caminhada monstra. Que a gente agradece demais, mano. Vai ajudar muito o canal a desenvolver, mano. A desenvolver essa produção que a gente vem há seis anos aí gravando. E estamos aí com 17 mil inscritos, tá ligado? Então, a ajuda de vocês é essencial, mano. Para a gente crescer, para a gente trazer os projetos. Então, cara, não precisa ter medo. O dinheiro que vocês vão clicar ali para enviar vai ser totalmente pelo Google, pelo YouTube. Não tem nada de errado. Totalmente seguro. Beleza? Então, é isso aí. E, rapaziada. Mano, escapamento esportivo vocês vão ter... Vamos voltar, né? Escapamento esportivo você vai ter o prejuízo aí do combustível, né, mano. Que vai aumentar um pouco por conta da pressão do motor. Fica outro carro, mano. É que nem quando está com escapamento estourado. Vocês podem ver. Ele... Mano, ele fica, querendo ou não, ele fica bem mal. Porque está com o escapamento estourado, mano, tá ligado? Está com o escapamento estourado, então aumenta a pressão ali e acaba consumindo bem mais combustível. Mas não é também aquela coisa absurda também que vocês não vão aguentar. É pouca coisa aí, mano, tá ligado? Não só andar estralando toda hora. Que você vai ter um carro aí com um ronco muito top, mano. Vale muito a pena você mexer no escapamento. E deixar bem preparadinho, fazer um escapamento de inox ali. Se você tiver dinheiro, mano. Se você tiver dinheiro em investir no escapamento de inox, mano. Fica lindo o carro. O carro fica outro carro, mano. Você é louco. Chama demais a atenção. Fica muito lindo demais. Chama atenção. Então, eu estou com uma ponteira de inox de 4 polegadas. Acho que é 4 ou 3,5. Alguma coisa assim. E chama muita atenção, mano. Pelo brilho. Pelo destaque que dá no carro. Ele dá um destaque de um carro forte. De um carro... Mano, muda totalmente o padrão do carro, mano. Muda totalmente. Rapaziada, vale muito a pena vocês investirem no escapamento. Eu nunca levei multa. Nunca levei mesmo assim. Eu não vou mentir para vocês. Nunca levei. Nunca fui parado assim. E falaram de escapamento para mim. Então, eu acho que vale a pena você estar fazendo no seu carro. Vai ficar muito louco. Vai ficar muito top de verdade. Sei lá, cara. Vale a pena vocês investirem. E é isso aí, rapaziada. Deixando o vídeo com vocês. Espero que vocês curtam demais. É um pouco sobre o escape esportivo do polo. Você vai gastar, sim, um dinheiro para investir no escape? Sim. Você vai gastar um pouquinho para colocar um escape no seu carro aí. Porque existe 3 abafadores no seu carro. Tem o intermediário que fica no meio. Depois tem o de trás. E depois tem o outro lá atrás. Que é o abafador. Então, ele abafa bastante o som. O meu carro aqui, o polo, não tinha nem barulho, rapaziada. Eu não escutava barulho de nada. Nada, nada, nada. Sabe o que é nada? Você não escutar ronco. Você não escutar nada. Nenhum ruído. E aí, eu coloquei o escape esportivo. Me apaixonei. O negócio é muito top, mano. Muito top. De verdade, rapaziada. Muito louco. Só quem tem sabe o que é o escape esportivo no carro. No começo você vai ter medo? Lógico que vai. Nossa, você vai ter um medo pra caramba. Primeira vez que você vai colocar o escape esportivo. Mas depois, já era. Tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Deixa muito like, mano. Se inscreva aí no canal. Ative o sininho. Compartilhe o máximo. Tamo 1 a 17 mil inscritos. E vamos bater logo, logo. Se Deus quiser. Né? Esse número aí. De pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo aí, mano. Né? Desenvolvendo os projetos. E lançando no canal, mano. Espero que vocês fortaleçam também. Deixando os likes. Muitos têm medo de... Ah, eu vou colocar escapamento esportivo. Será que não dá alguma coisa na blitz? Será que a polícia não vai encanar? Será que eu não vou levar multa? Muito cara. Fica com medo, sabe? De fazer o negócio. Com medo de multa. Essas coisas. Você, rapaziada. Tipo assim... Como eu tô 3 anos com escape, nunca levei multa, cara. Sabe? Nunca levei multa, não. De verdade. Não vou mentir pra vocês. Mas pode ser que... Pode ser que você leve sim, mano. Não sei. Tudo depende aí do... Não sei, mano. Tudo depende aí da sorte. Não sei, velho. Não sei te falar. Mas eu mesmo nunca levei. Já parei em várias... Fui abordado já pela polícia. E... E... E normal, sabe? Eu fiquei com medo na primeira vez que eu fui colocar o escape. Fiquei com muito medo. De verdade. Fiquei com medo mesmo, rapaziada. Aí depois fui perdendo medo, né? Fui perdendo medo aí. Comecei a mexer mais e mais. Comecei a me aprofundar ainda mais nessa parte de escapamento. Foi aí que eu deixei diretão, mano. Só com o abafador traseiro. Só que eu tô pensando em tirar esse abafador traseiro e fazer diretão mesmo, sabe? De inox. Diretão. Ou... Não de inox desde a ponta do motor, rapaziada. De inox desde o meio aqui até o fundo ali. Ou... Não sei. Tá ligado? Fazer direto. Pode não ser inox ou o que for. Fazer direto ou colocar um abafador aí com um estrondo mais... Com um som mais estrondoso. Pode ser que eu coloque sim. Mas tudo depende aí do... Do tanto de visualização que vai ter no canal. Da ajuda de vocês. Meus corres aí. Atrás do dinheiro pra ralar, pra conseguir colocar. Eu já mostrei alguns vídeos ao escape. Que a gente vai preparar no polo aí. Que a gente vai montar no polo. Eu acho que já vai fazer o quê? Uns sete meses aí. Oito meses que a gente tá com essa ponteira. E não conseguiu instalar ainda, mano. É complicado. Mas vai vir no carro, se Deus quiser. Logo, logo aí. Fechou, rapaziada? Então é isso aí, mano. Pode colocar no seu carro. Que vocês vão curtir demais o escape. Eu não vou acelerar muito. Meu carro tá na reserva. Mas dá pra vocês escutarem aqui, ó. Dá pra vocês escutarem aqui. O ronk é alto. Né? Mas fortalece aí, mano. Batemos 17 mil inscritos. Obrigado por tudo. Membro de coração. Sem palavras, rapaziada. Sem palavras mesmo. E é isso aí, mano. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo, velho. Pela força, pelo apoio de vocês. E é nóis. Fui, Melo. Tchau. 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 Tchau.